Acho que depois de uma idade, a gente fica, né, ai, será que dá pra aprender? Mas você fica ali, ai, eu quero fazer francês, por exemplo. Mas eu fico, nossa, será que eu vou conseguir a essa altura? Mas ao mesmo tempo, minha mãe sempre fala, quero fazer inglês. Eu falo, não, vai sim, você vai conseguir, tudo mais. Pra gente, a gente tem umas amarras, né? Exato. Qual foi esse curso que você fez, Lela? E o que ele te deu de ferramenta pra conseguir melhorar e impulsionar a tua empresa? Na verdade, também foi livros. Não foi nem curso que eu fui atrás, que eu tava um pouco exausta de cursos online. E eu não conseguia encaixar na minha agenda. A pandemia quebrou a gente pra curso. Até eu fiz curso online, dei curso online de arte em parede. Foi minha aposentadoria como artista. Mas eu li vários livros de gestão. Um livro que eu li muito, que eu achei bem legal, assim, sobre gestão. Tem vários, enfim. É uma literatura que, assim, é só você procurar naquela estante da livraria que é, tipo, gestão e liderança. Aí tem mil títulos que todo mundo conhece. Mas um, em particular, que eu gostei muito foi o da Mary Kay. É um livro de gestão da Mary Kay. Ela tem um jeito bem diferente de fazer a gestão, né? Tem… A parada da Mary Kay é bem diferente, né? De uma empresa tradicional. Ela tem um sistema de recompensas ali, de reconhecimento. É, lembra do carro rosa. É. O que eu aprendi bastante, assim, nesse livro é que, óbvio, que é um modelo de negócio que não funciona pra qualquer tipo de negócio. Que é um… Ela é como se fosse cria empreendedoras dentro da empresa dela, né? Mas é o jeito que ela deu autonomia. Como ela fez as pazes com tirar um pouco da carga das costas dela e deixar um pouco em acreditar nas pessoas que trabalham com ela e ver o que acontece, sabe? Colocar responsabilidade nas pessoas e recompensar elas por isso. Então, eu achei esse livro bem interessante. Eu não vou lembrar. Acho que era Mary Kay é um People Management. Alguma coisa assim. Mas é um livro bem, assim, iniciante. Mas é legal de ter essa perspectiva diferente, sabe? E te ajudou, de fato? Você conseguiu implementar? Com certeza, com certeza. Tudo que eu leio, eu consigo implementar de alguma forma, assim. E eu também tenho essa coisa de tipo Ai, meu Deus, eu tenho que aprender outra coisa, outra coisa. Mas, gata, empreender. É isso. É um constante aprendizado. A gente fala que é tipo um videogame que cada fase fica pior. Tipo, cada fase fica mais difícil. Mas aí você também fica mais boladão, assim, sabe? Então, tem que aprender sempre. Toda hora é uma nova coisa que você tem que aprender. Então, tipo, você começa tendo que aprender a abrir um CNPJ. Depois, você tem que aprender comunicação em algum tipo de... Em uma fase. Depois, tem que aprender gestão. Depois, tem que aprender finanças. Depois, você tem que sempre aprender tudo. Porque senão, você vai acabar um pouco alheio dos processos da sua empresa. E aí, é difícil de você liderar um... Não que você tenha que estar fazendo, tipo, microgestão de tudo. Mas ter um panorama geral. Ou pessoas que você confia e consegue delegar e entender o que está sendo feito em cada área. Eu acho que é bem importante, assim. E tem uma questão que eu acho que o mundo muda o tempo inteiro, né? Então, a gente tem que estar sempre antenada e se reciclando sobre as coisas. Exatamente. E eu acho que é uma habilidade também importante que eu aprendi nesse processo. foi lidar com os meus próprios sentimentos em relação ao trabalho, né? Lidar essa questão do burnout, por exemplo. Lidar com a administração do meu próprio tempo de aprendizado. E lidar com essa questão da gestão do meu próprio processo de aprendizado. Porque a gente se cobra demais. E a gente não... Pelo menos pra mim, eu não cresci sabendo de nada. Na verdade, eu tive que aprender tudo fazendo. Porque eu não tive educação na escola, nem vim de família empreendedora. Então, ter essa habilidade de gerir o próprio... As próprias emoções foi um processo também. Quais vocês acham que foram... Ela falou que várias fases são difíceis. Mas além desse momento de tomar coragem pra pedir demissão, abrir um CNPJ, a Mona disse que talvez sejam as emoções. Mas qual a parte mais difícil do processo de empreender pra vocês? Pra mim, foi o... Pra clínica, foi começar. Porque abrir uma clínica é um caos. É desde, assim, coisas que você nunca imagina que você tem que fazer. Que é pegar um alvará pra o lixo... Biológico. Isso, nossa! Então, eu sabia que você vai pensar nisso? Você pensa só que você tem que abrir uma salinha, decorar, colocar uma cadeira bonita, entendeu? Mas não, tem alvará de tudo. Tem contador pra tudo. Então, o começo foi caótico. E a questão de lidar com os primeiros clientes, lidar com a secretária no início. Então, gerir... Porque a clínica, você já começa com tudo. Não é começar aos pouquinhos. Ah, vou contratar um editor agora, depois eu contrato um filmmaker. Não, é você já começa com secretária, com tudo. Contador, secretária... Já começa boladão, de certa forma. Boladinho, mas já começa com tudo. E aí, o início foi caótico. Pra mim, foi o início. Que foi só Deus na causa. É, enquanto que na parte de influenciador, a internet, não. Foi um processo. Eu acho que é o que a Lela falou. Vai ficando mais difícil, à medida que as coisas vão crescendo. A equipe vai ficando maior, os desafios vão ficando maiores. Mas você também fica mais capacitada. Com certeza, com certeza. Que foi um super desafio. Por exemplo, abrir um CNPJ, foi um super desafio. Hoje em dia, a gente reservaria duas horas pra fazer isso. Sim, totalmente. Sabe? Olhar um tutorial. É, porque é entender formato de empresa, o que é KINAI, quais documentos... Gente, KINAI, eu fiquei anos... E na época, há uns anos atrás, não tem KINAI influenciador. É! Inseção de textos. Quem que eu sou? O que eu passo, sabe? O mercado e o empreendedorismo não tá preparado, porque eu tenho que oferecer. E eu lembro que eu coloquei assim, como eu queria escrever em blog e fazer colunas, era edição de textos e livros. Tipo, nada a ver. Publicidade. Não que eu vou fazer a publicidade, mas eu vou fazer a publicidade. Edição de vídeos. Era o que tinha mais próximo, né? Do que a gente faz, enfim. Mas eu acho que pra mim, no começo, o mais difícil foi comunicar, assim. Que eu estava fazendo uma transição de carreira. Que nem era uma transição de carreira, mas que eu tava mudando o meu formato. Então, comunicar pras pessoas que já me acompanhavam ali, pra elas entenderem que eu não fazia mais parte de uma revista. Lidar com essas emoções também, porque na época eu era editora de beleza e wellness. E eu era a única editora que a Vogue já teve nesse segmento negra no mundo. Então, era um peso, sabe? Uma expectativa das pessoas. Era muito legal pra mim também, mas era uma expectativa muito grande de representatividade, enfim. Então, esse começo de mudar a chave, tanto a minha quanto das pessoas. De que, olha, agora eu sou autônoma, eu continuo sendo excelente no meu trabalho. Só que aqui, comigo, do meu jeitinho e tal. E eu acho que hoje em dia, pra mim, como influenciadora e jornalista, é a questão da relevância. Como eu vou me manter relevante? Continuar tendo, né? Retorno das marcas e dos seguidores. E conseguir fazer projetos além daquele que tá ali no Instagram. Então, acho que comunicar e relevância são as duas coisas que, pra mim, pegam mais. Eu ia falar alguma coisa bem parecida com a Luanda, assim. Porque eu acho que qualquer área que a gente empreender, a gente tem meio que a esperança de que a gente se sinta realizada em algum momento do tipo… Ai, deu certo. É idealização, né? E nunca deu certo. Não é assim, então, né, gente? Porque todo… Porque, assim, você pode ter a sensação de que, tipo… Ah, eu… Minha vida deu certo, sei lá. Mas o seu negócio… Não tem um marcador escrito deu certo. Nem se você conseguir um investimento bilionário. Você ainda vai precisar gerir esse investimento. Nem se você conseguir uma relevância muito grande na internet. Você vai precisar gerir essa relevância e se manter relevante. Nem que você tenha batido a meta do faturamento desse mês. Mês que vem, zero a meta. Você tem que bater de novo. Então, isso, pra mim, é uma coisa bem difícil, assim. Porque você precisa ter uma cabeça muito do tipo… Resiliente. É, gerenciamento das emoções. É, que nem a Mona falou. É uma coisa que eu… Total. É gerenciamento de emoção total. Porque é muito difícil de você desanimar do tipo… Eu me esforço, dou tudo de mim, deu certo. Consegui bater a meta, consegui, sei lá… Consegui a oportunidade que eu queria. Consegui vender tantas… Consegui abrir uma loja, tipo… Tá bom, legal. Mas e agora? E agora? E agora? Os impostos vão continuar vindo. Os salários também precisam ser pagos. O aluguel do escritório, sei lá… As suas contas vão continuar chegando. Você precisa continuar movimentando. Nunca vai estar ganho o jogo. Então, isso, pra mim, é uma coisa bem difícil. Assim… E além de tudo isso, a gente tem um contexto que as pessoas têm discutido muito, né? Que é, sei lá, um problema, muito entre aspas, de 2010 pra frente. Que é a tiktokização das profissões. Você não poderia hoje sumir da internet e continuar com a Lela Brandão. Mona não poderia sumir da internet e continuar com a Derma Vegan. Como é que funciona pra vocês? É uma necessidade? Você precisa estar online pra fazer o teu negócio girar? Há possibilidade de desaparecer da internet e fazer esse negócio offline acontecer com a mesma potência? Nossa, pra mim não. Hoje em dia, pra mim, não é possível. É uma meta que eu tenho, que assim… Eu não consigo colocar uma data. Porque eu acho que ela precisa existir, principalmente pensando, sei lá, se tudo acaba, né? Se as redes sociais acabam… Todos os dias eu quero que… Não, eu acordo pensando isso. Tipo, o que você vai fazer? Sou jornalista, óbvio. Tenho ali minha profissão, pra onde correr e tal. Mas hoje, quem me banca, quem consegue manter a estrutura da minha casa, o meu bem-estar e tudo mais, é a internet. Então, hoje eu não consigo… Não consigo sumir. Dá vontade? Dá vontade, às vezes. Pela saúde mental mesmo, tipo, pelo amor de Deus, deixa eu sair daqui. Mas assim, não dá. É isso. Eu acho que são coisas um pouco separadas, né? Tipo, pessoal, pra mim, pelo menos… A Mona também, não sei, você tem dois perfis, né? Não, não. É a Luanda ali. É. Eu também, a Nátaly. É, a Nátaly também. É, infelizmente. Porque aí, quando a Nátaly não quer trabalhar… Exato. Não tem quem trabalha pra ela. É, então. No meu caso, tem duas empresas separadas, dois funcionamentos separados, mas que são interligados, assim. Mas é engraçado, porque a minha marca nasceu… Tipo, a gente deu muito certo. Óbvio que a gente tinha esperança de dar muito certo, mas a gente não tinha ideia de que ia ser dessa forma. A gente não tinha ideia que na pré-venda ia esgotar o nosso estoque que a gente tinha previsto até o fim do ano, sabe? A gente não tinha ideia. Então, a gente teve que correr muito atrás do crescimento. E, sei lá, durante dez coleções, que a gente fazia todo mês, né? Lançamento de drops, que a gente chama. Esgotava no primeiro dia, e aí a gente não conseguia suprir demanda. E a gente ficava nessa de, meu Deus, a gente precisa de suprir demanda. As pessoas estão ficando frustradas de não conseguir comprar. E a gente tá dando tudo da gente. E só que essa empresa, todo esse funcionamento que estourou, e a gente teve que, do nada, contratar um monte de gente. De repente, um monte de gente que tá com, tipo, carteira de trabalho assinada pela gente. Antes de tudo isso acontecer, era pra ser um merch. Tipo, era pra ser um merchandising meu, sabe? Tipo, era pra ser meio que uma coisa. Uma extensão da Lela Brandão na internet. Uma extensão da Lela. E aí, agora, assim, depois de três anos de marca, a gente vê que virou outra coisa. Uma coisa que é muito mais, assim, e isso foi intencional. A gente traçou um caminho que a marca ande muito mais sem mim. Então, por exemplo, na semana passada, a gente teve um lançamento, primeiro lançamento da marca, que eu passei mal e não consegui estar. Foi a primeira vez, assim. A gente já fez uns 30 lançamentos. Nossa, eu fiquei muito mal, assim. Chorei, fiquei desesperada. E depois eu vi que a minha equipe deu conta. E eu fiquei, tipo, meu Deus do céu. Ela já anda sem mim. Minha equipe fez o lançamento sem mim. Meu Deus do céu, que maravilhoso, sabe? Porque isso dá liberdade pras duas coisas. Dá liberdade pra marca ser uma coisa que não necessariamente precisa ser linkada a mim. Quanto dá liberdade pra eu poder fazer outra coisa. Sumir, se eu precisar. E ter um pouco de tranquilidade. Então, a gente tem esse plano pra marca, que ela se desassocia. Um pouco mais de mim. E é o meu plano aí de aposentadoria como criadora de conteúdo. Também não é hoje, não é amanhã, não é ano que vem, não é daqui a cinco anos. Eu não sei quando vai ser. Mas eu sei que eu não quero fazer isso pra todos sempre. Que eu sou muito mais feliz e realizada fazendo a minha marca e os meus produtos e etc. Do que trabalhando nesse ritmo maluco da internet que a gente tem. Mas eu também acho que isso vai se apaziguando com o tempo, enfim. Eu lembro muito do… Acho que de um vídeo, dos primeiros vídeos do seu canal que você fez contando o processo da Lela Brandão Co, né. E aí você… E é isso. A tua marca, ela nasce do teu estilo, é extremamente pessoal. A tua comunidade entendendo que é conforto, que é consumir aquilo. Porque você testa 50 mil calças de 50 mil marcas. E não acha uma que seja tão incrível pro teu corpo e pro teu conforto. E aí, eu lembro que uma vez eu fui lá na loja, você tava lá e falou hoje em dia tem gente que compra que nem sabe quem sou eu. Então, isso é muito doido. É um case, é muito bom. Isso é demais. Porque ao mesmo tempo, a tua marca é você. Em estilo, em estética. Então, esse processo… Propósito. Em propósito. Então, deve ser um trabalho muito difícil e até frágil pro ego, né. Sim. Que aí você… É isso, a minha marca vai se distanciar de mim e o que eu vou fazer. Só que ao mesmo tempo, a gente muda, né. Sim. E aí, a marca muda também. Aí, não é bom pros negócios, sei lá. Sim. Mas é interessante, assim, você falar disso. Até porque é uma coisa que eu tô estudando bastante. De, por exemplo, essa parte do lançamento. Que eu não participei e a equipe fez sem mim. Até o Victor me perguntou. Mas tá bem que aconteceu sem você? Tipo, como você se sentiu? E eu me senti, assim, extremamente grata e feliz e orgulhosa da equipe. Que a gente criou durante esse… Sabe? Que a gente trabalhou junto e a gente trabalhou muito pra chegar nesse estágio de que, meu, elas fizeram um lançamento sem mim. Então, tipo, isso era impensável. Gente, no começo, até nesses vídeos de inauguração da marca, dá pra ver que eu fazia tudo. Eu fazia o design, eu fazia a logística, eu embalava as caixas, era eu. Fazia conteúdo embalando caixa. Fazia conteúdo embalando caixa, exatamente. E hoje em dia, depois que a gente se estruturou, depois desse crescimento, que foi totalmente fora do que a gente… Era o nosso sonho, mas foi totalmente fora do planejado, a velocidade que a gente cresceu. Eu, finalmente, agora, depois de também ter trocado muito com a minha equipe, acreditado muito e elas também dado tudo de si, assim. É impressionante o crescimento delas dentro, assim, da equipe. Eu vejo que o ego, muitas vezes, atrapalha a gente de focar no que a gente é bom. E isso atrapalha a empresa. Atrapalha. Porque, às vezes, por exemplo, eu tava me envolvendo em atividades muito… Que são do ego mesmo, que é de realizar. Então, tipo, ah, colocar o produto no site, sabe? Uma coisa assim, tipo, ah, agora o produto está no site. Eu vou selecionar as fotos, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Que são coisas que eu tenho plena certeza que minha equipe é capaz. Mas eu tava ali como uma forma de controlar. E isso tava me impedindo, por exemplo, de vir aqui e conversar com vocês sobre isso.